No dia 18 de abril, uma segunda-feira, nós fomos ao 21º Grupo de Artilharia de Campanha, hoje ocupando o aquartelamento do Forte Barão do Rio Branco e do Forte do Imbuí, o meu velho Imbuí, onde eu servi, de 1965 a 1970, e eles foram comemorar os 286 anos. É a unidade militar ainda ativa, mais longeva de todas as Américas. Então ela ocupou aquela praia ali do Forte Barão do Rio Branco, e eu estou aqui na Praia do Imbuí, onde atrás de mim vocês veem hoje o CIOPESP, Centro de Instrução de Operações Especiais. Aquela pontinha é o CIOPESP. O resto da praia toda, inclusive é onde nós estamos nos hotéis de trânsito do 21GAC, pertence ao aquartelamento do 21GAC. Quando eu servi aqui, era a primeira do primeiro Jacóizeme, depois o oitavo Jacóizeme veio do Leblon pra cá, e o 21GAC ficava em São Cristóvão. Então, hoje, está aqui comemorando 286 anos. O militar mais antigo presente é o meu querido amigo General Lima, antigo comandante desta unidade. Estava também o General Marto, que foi comandante aqui também do 21GAC, e a unidade enquadrante, ou seja, aquela que o Grupo Monte Bastione está subordinado, é a primeira, é a D1, ou seja, Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, a Artilharia Cordeiro de Farias, que é comandada pelo meu amigo General Fabiano, também presente. Vou mostrar algumas fotos, nós fizemos um pequeno desfile dos veteranos, ou seja, aqueles antigos integrantes, vocês vão me ver lá, a retaguarda do lado esquerdo, à direita, o Alfredo, o Tenente Alfredo, e apesar dos meus problemas de saúde, eu estive presente, inclusive desfilei com os veteranos, mas não consegui fazer nenhum filme, então o que vocês vão ver são as poucas fotos que eu consegui tirar, e um belo filme do CV Marge, Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro. Então, o CV Marge fez um filme muito bacana, que eu vou tomar a liberdade de anexar aqui, para que todos vejam. O anfitrião e comandante do Grupo Monte Bastione é o Tenente-Coronel Flávio Henrique. Nos recebeu com toda a fidalguia, e após a formatura, tivemos um almoço, com uma bela costela em fogo de chão, que vocês verão, naquele slideshow que eu coloquei no final com a canção do Exército. A solenidade começou, com todos nós entoamos a canção do Exército, porque hoje, hoje é dia 19 de abril, é o dia seguinte, e é o dia do aniversário do Exército. Guararapes. Tivemos um texto alusivo, muito interessante, do comandante, né, Coronel Flávio Henrique, porque as Forças Armadas, toda vez que tem essas atividades de aniversário, não sei o quê, elas relembram a nossa história. Então, é uma pena que os civis não tenham esse conhecimento, e é por isso que eu estou filmando e divulgando. Pena que eu não tenha, eu devia ter pedido ao Coronel o texto alusivo dele, porque é uma história, desde 1735, já imaginou? Desde o tempo do Brasil Colônia, que essa unidade teve vários nomes, várias atividades, passou... Quem vê aquela foto da Proclamação da República, ali no campo de Santana, aqueles canhões ali colocados, Grupo Monte Bastione. Na Itália, na FEB, o primeiro tiro de artilharia de algum país sul-americano, Brasil. 21 GAC. Então, é sempre uma história. Depois, o general... Poxa, se eu soubesse que o general Fabiano ia falar de improviso, aquele resumo da história do 21 GAC, esse eu teria filmado. Esse eu teria filmado. Foi um resumo muito interessante, porque o 21 GAC participou de toda a história do Brasil, de todas as revoltas, revoluções, guerras, guerra de Oribe Rosa, guerra do Paraguai, guerra na Itália... Uma pena, né? Mas, coisas de improviso, a gente não recebe o script antes. Foi muito bom, uma alegria, rever o meu querido amigo, o general Lima, que está em Brasília, lá na DGP, né? Decipas, que é um dos órgãos, uma das diretoria lá, da diretoria geral do pessoal. O general Fabiano, que quando comandava o Grupo Montese, o 11 GAC também, recebeu o pessoal do tiro com toda a fidalguia. E agora, o novo amigo, o coronel, o tenente coronel Flávio Henrique, pelo visto, é mais um que... Aliás, é muita gente, o coronel Roberto, e o saudoso, que eu nunca esqueço, o general Castro, Paulo César de Castro, general de exército, que foi chefe do DSEX, um dos órgãos mais importantes da organização do exército, que é o Departamento de Educação e Cultura, ele foi comandante do 21 GAC também. E aquela alameda de entrada do Forte Barão do Rio Branco, todos aqueles IPs, que hoje já estão mais altos do que eu, eu ajudei a plantar, o general Castro plantou um também, aquilo tudo foi no comando do Antão, Antão, tenente coronel Lima, hoje general Lima, quer dizer, o Lima é que plantou todos aqueles IPs amarelos que, quando grandes, embelezarão, no inverno, a entrada deste histórico aquartelamento. Divirta-se, veja o filme do CVMAS, e depois o slideshow ou com as fotos que eu tirei. Pela costa dos mares profundos, todos os rios, todos os rios, as margens fluídas, afrontando tufões e racontos, infacíveis as águas foguetes, sentinelas da pátria querida, nossa vida é guarda a sua vida, não tememos a fura do mar, nem canhão, nem aéreo, ou com medo, nem defesa, o Brasil não tem medo, eu só tenho dever é lutar, pela costa lutar os primeiros, somos nós, somos o seu mar de Deus. O que é lento com a luneta, tem bastante pesada para o mar, e tal, só está estreita, aposenta, vigilante, pegando o agueiro, preparando para nosar o canhão, ao final da coneta, hoje, irmão, não tememos a fura do mar, nem canhão, nem aéreo, ou com medo, tem temeiro, o Brasil não tem medo, mesmo tem, o dever é lutar, é na costa lutar, os primeiros, somos nós, somos seus artigos, Se o farão não não for desistirá, no segundo do... lenhoga, não está em cima! muxa! A Música Encerrando a solenidade Música 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 Como é sobre ele Saber amar Com a alma adorar A terra onde se nasce Amor febreu Pelo Brasil Música 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 Se a pátria mata por um dia, outra chata nos daremos.